Os Boys do Borró Os Boys do Borró Você é um Zé Mané Se vai pro YouTube E lá tá cheio de mulher Eu vou beber, beber, beber até cair Casei com a cachaça e eu quero é só curtir Eu vou beber, beber, beber até cair Casei com a cachaça Pois eu quero é só curtir Os Boys do Borró E esse é nosso Pode copiar Mulher de hoje você sabe como é Se você tem dinheiro ela não pega no seu pé Se você não tem, é pura confusão Relate mais embora e mete o pé no seu bundão Mulher de hoje você sabe como é Se você tem dinheiro ela não pega no seu pé Se você não tem, é pura confusão Relate mais embora e mete o pé no seu bundão Se vai pro Facebook Tu já sabe como é Se vai pro WhatsApp Você leva o ponto a pé Se vai pro Instagram Você é um Zé Mané Se vai pro YouTube Lá tá cheio de mulher Se vai pro Facebook Tu já sabe como é Se vai pro WhatsApp Você leva o ponto a pé Se vai pro Instagram Você é um Zé Mané Se vai pro YouTube Lata cheio de mulher, eu vou beber, beber, beber até cair Basei com a cachaça, eu quero, é só curtir Vamos embora no nosso volume 6 Os dois do bom, a pegada é essa Sei que não foi fácil pra você entender Que não dava mais certo, eu tinha que dizer Mais um tempo ajuda a gente a superar Nossos grandes momentos, pra sempre vou lembrar Não quero ver você sofrendo, coitado do seu coração Mas quando eu tava do lado, era tão gamado por essa paixão Eu te amei até umas horas, não foi só ilusão Não fica assim triste comigo, porque eu não ando no meu coração Acabou, desmanchou, nosso amor derreteu Quebrou, não vingou, eu não posso ser seu Acabou, desmanchou, não deu pra segurar Eu tentei, lentei comigo, mas eu não pude te amar Vamos embora Sei que não foi fácil pra você entender Que não dava mais certo, eu tinha que dizer Mais um tempo ajuda a gente a superar Nossos grandes momentos, pra sempre vou lembrar Não quero ver você sofrendo, coitado do seu coração Mas quando eu tava do lado, era tão gamado por essa paixão Eu te amei até umas horas, não foi só ilusão Não fica assim triste comigo, porque eu não ando no meu coração Acabou, desmanchou, nosso amor derreteu Quebrou, não vingou, eu não posso ser seu Acabou, desmanchou, nosso amor derreteu Quebrou, não vingou, eu não posso ser seu Acabou, desmanchou, não deu pra segurar Eu tentei, lentei comigo, mas eu não pude te amar Ei meu patrão! Esse é o novo sucesso, nos torres do forró E mora assim ó! Eu e minha prima, nós fomos pesca Chegando lá, foi a maior conclusão Ela tá louca e só pesca com fã Daí eu falei, então tá tudo bem Daí pra frente ela só queria parar Fui irritando com aquela condição Eu já doidinho, querendo pescar E de repente a doida começou a fungar Já nervosa começou a pegar na vara Com o barulho os peixe iam espantar Aí então dê minha vara pra ela Que a molhadinha doida, cumbiçosa Ela pegava na vara Mexia na vara, esfregava na vara Sentava na vara, deitava na vara Doidinha na vara Fiquei com medo da minha vara Quebrar ela pegava na vara Mexia na vara, esfregava na vara Sentava na vara, deitava na vara Doidinha na vara Fiquei com medo da minha vara Quebrar É meu padrão Se você está nervoso Vai pescar hoje Eu e minha prima Nós fomos pescar Chegando lá foi a maior confusão Ela falou que só pesca com vara Daí eu falei, então tá tudo bem Daí pra frente ela só queria parar Fui irritando com aquela condição Eu já doidinho, querendo pescar E de repente a doida começou a fungar Já nervosa começou a pegar na vara Com o barulho os peixes iam espantar Aí então dê minha vara pra ela Que a molhadinha doida começou a ruzar Ela pegava na vara Mexia na vara, esfregava na vara Sentava na vara, deitava na vara Doidinha na vara Fiquei com medo da minha vara Quebrar Ela pegava na vara Mexia na vara, esfregava na vara Sentava na vara, deitava na vara Doidinha na vara Fiquei com medo da minha vara Quebrar Ela pegava na vara Mexia na vara, esfregava na vara Sentava na vara, deitava na vara Doidinha na vara, fiquei com medo da minha vara quebrar Ela pegava na vara, mexia na vara Esfregava na vara, sentava na vara Deitava na vara, doidinha na vara Fiquei com medo da minha vara quebrar Ei, paixão! Outra bebe você, com a maquiagem borrada Voltando altas horas pra casa, com sapato e o coração nas mãos É dá pra ver, que você bebeu além da conta O que está acontecendo me conta, não esconde já pro jogo Eu sei que ele te faz sofrer, mas no fundo a culpada é você Um dia entende, vai ver que a gente é o melhor pra você E aí, até quando vai sofrer assim? O que tem nele que falta em mim? Pra que chorar se você pode sorrir? E aí, tem cinco minutos pra se decidir Se fico pra sempre ou se vou decidir Diz o que vai ser E aí? Os dois, o outro, a brigada é Eu sei que ele te faz sofrer, mas no fundo a culpada é você Um dia entende, vai ver que a gente é o melhor pra você E aí? Até quando vai sofrer assim? O que tem nele que falta em mim? Pra que chorar se você pode sorrir? E aí? Tem cinco minutos pra se decidir Se fico pra sempre ou se vou decidir? Se fico pra sempre ou se vou decidir? Oh, paixão, essa é inédita, viu? Música nova dos pós do forró Eu sei que estou magoado Sofre do calado E é por esse amor Música nova dos pós do calado Amor Linda Devolva minha vida Bebendo noite e dia Bebendo noite e dia já não sei mais o que fazer Eu só te peço que devolva minha vida Minha paz, minha alegria Isso tudo é você Eu sei Estou magoado Sofre do calado E é por esse amor Amor Linda Devolva minha vida Minha paz, minha alegria É ficar com você Vamos embora Música Eu sei Que estou magoado Amor Sofre do calado E é por esse amor Amor Linda Devolva minha vida Minha paz, minha alegria É ficar com você Já faz mais ou menos um ano Que eu não sei por que motivo a gente terminou E agora eu vivo nessa agonia Bebendo noite e dia já não sei mais o que fazer Já faz mais ou menos um ano Já faz mais ou menos um ano Que eu não sei por que motivo a gente terminou E agora eu vivo nessa agonia Bebendo noite e dia já não sei mais o que fazer Eu só te peço que devolva minha vida Minha paz, minha alegria Eu sei que estou magoado Eu sei que estou magoado Sofrendo calado E é por esse amor Amor Linda Devolva minha vida Minha paz, minha alegria É ficar com você Eu sei que estou magoado Eu sei que estou magoado Eu sei que estou magoado Sofrendo calado E é por esse amor Amor Linda Devolva minha vida Minha paz, minha alegria É ficar com você Eu sei que estou magoado 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 Sofrendo calado E é por esse amor Amor Linda Devolva minha vida Minha paz, minha alegria É ficar com você Minha paz, minha alegria 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 Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor? E tenho aqui me falar Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca E não poder beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser E toda vez que você me disser Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo E essa vai com os corações apaixonados Os vozes do forró no nosso volume 6 Sei que eu errei Eu não vou mais errar Numa ilusão Um dia eu fui te deixar Agora eu mudei Eu não vou te enganar Nessa solidão Não sei se vou aguentar Jurei sofri demais Tentando te esquecer Mas você não quis me ouvir Não queria me ver Quando eu decidi Tentar te esquecer Você volta assim do nada Me fazendo querer Eu só quero te amar Poder te encontrar Matar essa saudade do meu coração Vem Eu vou te provar Quero te mostrar Te dou o mundo só pra ter essa paixão Sei que eu errei Eu não vou mais errar Nessa solidão Nessa solidão Não sei se vou aguentar Agora eu mudei Eu não vou te enganar Nessa solidão Não sei se vou aguentar Chorei sofri demais Tentando te esquecer Mas você não quis me ouvir Não queria me ver Agora eu decidi Agora eu decidi Tentar te esquecer Você volta assim do nada Me fazendo querer Eu só quero te amar Poder te encontrar Matar essa saudade do meu coração Vem Eu vou te provar Vem Quero te mostrar Te dou o mundo só pra ter essa paixão Eu só quero te amar Poder te encontrar Matar essa saudade do meu coração Vem Eu vou te provar Quero te mostrar Te dou o mundo só pra ter essa paixão Música 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 Sei Se o nosso amor chegou ao fim Então não liga mais pra mim Tô fora Sei Que foi você quem vacilou Já encontrei um outro amor Sai fora Sentimento É conjugado com o coração E você me deixou na mão Sai fora Música Meu coração Já não consegue te aceitar Você só quis só me abandonar Então agora é passado Música Eu te falei Que você iria arrepender Que no futuro você iria sofrer E agora Cada um vai pro seu lado Música Sei Se o nosso amor chegou ao fim Então não liga mais pra mim Tô fora Música Tô fora Que foi você quem vacilou Já encontrei um outro amor Sai fora Sentimento É conjugado com o coração E você me deixou na mão Sai fora Música Meu coração Já não consegue te aceitar Você só quis só me abandonar Então agora é passado Música Eu te falei Que você iria arrepender Que no futuro você iria sofrer Música E agora Cada um vai pro seu lado Música Música Vamos se fora Na pisadinha Com os bons do porró Chega lá Quando você me conheceu Eu era desse jeito Parriava noite e dia Dormia no cabaré E agora Que casou comigo Pra me tirar besta Meu bem Eu não nasci Pra ser mandado Por mulher Quando você me conheceu Eu era desse jeito Parriava noite e dia Dormia no cabaré E agora Que casou comigo Pra me tirar besta Meu bem Eu não nasci Pra ser mandado Por mulher Tu já sabia Que eu era da bagaceira Mulher Deixa de besteira Por favor Me deixa em paz Tô te avisando Se não cala a boca Agora Pega minhas coisas E vou embora E não volto nunca mais Desmantelado Eu sou Raparigueiro Sou de parriar Não tenho pena de dinheiro A mulher A dona me adora Eu botei pra moer Não vou mudar de vida Só pra te satisfazer Desmantelado Eu sou Raparigueiro Sou de parriar Não tenho pena de dinheiro A mulher A da minha adora Eu botei pra moer Não vou mudar de vida Só pra te satisfazer Desmantelado Eu sou Raparigueiro Sou de parriar Não tenho pena de dinheiro A mulher A da minha adora Eu botei pra moer Não vou mudar de vida Só pra te satisfazer Desmantelado Eu sou Raparigueiro Sou de parriar Não tenho pena de dinheiro A mulher A da minha adora Eu botei pra voer, não vou mudar de vida só pra te satisfazer Quando você me conheceu, eu era desse jeito Farriava noite e dia, dormia no cabaré E agora que casou comigo, tá mentira besta Meu bem, eu não nasci pra ser mandado por mulher Quando você me conheceu, eu era desse jeito Farriava noite e dia, dormia no cabaré E agora que casou comigo, tá mentira besta Meu bem, eu não nasci pra ser mandado por mulher Tu já sabia que eu era da bagaceira Mulher, deixa de besteira, por favor, me deixa em paz Tô te avisando, se não cala a boca agora Pego minhas coisas e vou embora E não conto nunca mais Desmantelada, eu sou raparigueiro Sou de falhar, não tenho pena de dinheiro A mulherada me adora, eu botei pra voer Não vou mudar de vida só pra te satisfazer Desmantelada, eu sou raparigueiro Sou de falhar, não tenho pena de dinheiro A mulherada me adora, eu botei pra voer Não vou mudar de vida só pra te satisfazer Desmantelada, eu sou raparigueiro Sou de farrear, não tenho pena de dinheiro A mulherada me adora, eu boto é pra moer Não vou mudar de vida só pra te satisfazer Desmantela, adeus, raparigueiro Sou de farrear, não tenho pena de dinheiro A mulherada me adora, eu boto é pra moer Não vou mudar de vida só pra te satisfazer Desmantela, adeus, raparigueiro Sou de farrear, não tenho pena de dinheiro A mulherada me adora, eu boto é pra moer Não vou mudar de vida só pra te satisfazer Desmantelada, eu sou raparigueiro Sou de falhar, não tenho pena de dinheiro A mulherada me adora, eu botei pra moer Não vou mudar de vida só pra te satisfazer Vacilou, dançou, você pisou na bola Você me passou pra trás, te juro que não dá mais Eu tô caindo fora Eu dediquei minha vida por essa paixão Deixei de beber, deixei de jogar Só pra ficar com você E eu dediquei minha vida só pra te amar Não me deu barro, ficou com o gol E me deixou na solidão Não faz essa cara de quem se arrependeu Não adianta insistir, não vai me convencer Eu já decidi Vacilou, dançou, você pisou na bola Você me passou pra trás, te juro que não dá mais Eu tô caindo fora Vacilou, dançou, você pisou na bola Você me passou pra trás, te juro que não dá mais Eu tô caindo fora Eu dediquei minha vida por essa paixão Deixei de beber, deixei de jogar Só pra ficar com você E eu dediquei minha vida só pra te amar Não me deu valor, ficou com o gol E me deixou na solidão Não faz essa cara de quem se arrependeu Não adianta insistir, não vai me convencer Eu já decidi Vacilou, dançou, você pisou na bola Você me passou pra trás, te juro que não dá mais Eu tô caindo fora Vacilou, dançou, você pisou na bola Você me passou pra trás, te juro que não dá mais Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Oh, paixão, viu? Essa é pra galera curtir, dançar e se apaixonar com os dois do porró Nosso volume seis Preciso tanto ter você E não paro de pensar em ti Um dia eu quero te ter Você é aqui comigo, amor Então fala o que eu preciso ouvir Eu risar que pode virar pra mim, eu risar que pode virar paixão Entende os meus defeitos E aceite como eu sou Junto até o fim, amor Me dê uma chance E é pro seu coração Eu quero ser a toalha E o seu cobertor Eu quero ser o motivo do seu sorriso Seu sonho mais louco de amor Eu quero ser seu pensamento bom Tudo que você mais precisa Eu quero ser seu anjo protetor O amor da sua vida Eu quero ser a toalha E o seu cobertor Eu quero ser o motivo do seu sorriso Seu sonho mais louco de amor Eu quero ser seu pensamento bom Tudo que você mais precisa Eu quero ser seu anjo protetor O amor da sua vida O amor da sua vida Eu preciso tanto ter você E não paro de pensar em ti Onde eu quero te ter Você é aqui comigo, amor Então fala o que eu preciso ouvir É um risaco que pode vir a paixão Entende os meus defeitos Me aceite como eu sou Então me fala o que eu preciso ouvir É um risaco que pode vir a paixão Entende os meus defeitos Me aceite como eu sou Me aceite como eu sou Eu e você Junto até o fim Amor Me dê uma chance E é pro seu coração Eu quero ser a toalha E o seu cobertor Eu quero ser o motivo do seu sorriso Seu sonho mais louco de amor Eu quero ser seu pensamento bom Tudo que você mais precisa Eu quero ser seu anjo protetor O amor da sua vida Eu quero ser a toalha E o seu cobertor Eu quero ser o motivo do seu sorriso Seu sonho mais louco de amor Eu quero ser seu pensamento bom Tudo que você mais precisa Eu quero ser seu anjo protetor O amor da sua vida O amor da sua vida Estava sentindo, rolando na cama Pensando na garota que eu mais amei Pouco incidência e o telefone trocou Levantei correndo e fui atender Era a mulher que eu sempre amei Naquela hora eu não acreditei Ela me falou umas palavras tão lindas Naquele instante eu me desisterei Eu só ficava ouvindo aquela voz tão linda Da mulher que eu me apaixonei Por isso eu confesso que estou apaixonado E sofrendo na solidão Eu juro que eu te quero de verdade Por isso eu peço seu coração E aprenda a me amar como eu te amo Pra me tirar da solidão Ei, 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 ei Dê uma chance pra mim E essa vai pra toda a galera que curte os boys do forró Estava sentindo, rolando na cama Pensando na garota que eu mais amei Pouco incidência e o telefone trocou Levantei correndo e fui atender Era a mulher que eu sempre amei Naquela hora eu não acreditei Ela me falou umas palavras tão lindas Naquele instante eu me desisterei Eu só ficava ouvindo aquela voz tão linda Da mulher que eu me apaixonei Por isso eu confesso que estou apaixonado E sofrendo na solidão Eu juro que eu te quero de verdade Por isso eu peço seu coração E aprenda a me amar como eu te amo Pra me tirar da solidão Ei, ei, ei Dê uma chance pra mim Música 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 Música